Já volto! Jéssica! Prazer em te receber, minha linda, pela primeira vez! É Jéssica Delícias Gourmet? Ai, que chique isso! Não se assuste comigo! Você está assustada comigo, Jéssica? Um pouco! Jéssica! Tá meio estranho! Jéssica! Ai, que medo! Olha lá, Jéssica! Jéssica! Tadinha, Jéssica! Nunca mais vai querer voltar nesse programa, gente! Minhoca! E parece minhoca de verdade! Dá uma olhada aqui! Pega aqui, Rô! Posso pegar com a mão? Pode! Oi, gente! Minhoca de verdade! Eu não estou gostando muito disso! Vai ser muito legal! Muito gostoso! É gostoso? É gostoso! O que precisa para fazer? Vamos lá! A gente vai usar um envelope de gelatina incolor! Certo! Aí a gente vai usar uma caixinha de gelatina de morango! Tá! E daí a gente vai misturar os dois! E acrescentar 250 ml de água! Água quente? Isso! Fervendo! Água fervendo! Isso! Igual faz gelatina normal! Isso! Aí você dissolve... Você só colocou uma incolor e uma de morango! A incolor, ela vem em dois pacotinhos, eu usei um só! Tá! De 12 gramas! Um de 12 gramas! E a caixinha que tem 20 gramas! E a caixinha de morango! Tá! Aí você dilui a gelatina! Aí quando diluir, acrescenta o creme de leite! 200 ml! Aqui mesmo já? Isso! Aqui mesmo! Legal! Aí você já acrescenta aqui... 200 ml de creme de leite! Isso! Vai me dizer que... Essa é a receita! Essa é a receita! Gente, que coisa mais fácil, mamãe! Olha que legal! Eu fiz ontem, minhas meninas adoraram! Tá, agora eu quero... A pergunta que eu não quero calar é como é que você colocou esse líquido dentro desse canudinho que eu tô vendo aí do teu lado já... Então... Sem vazar e ir pra geladeira pra gelar. Como é que faz isso? Então, mas daí a gente tem que dar uma cor aqui. Ah, tá! Vai mais uma cor, tá! A gente pode pôr o corante, né? Daí você pode pôr a cor que você quiser. Aqui eu vou usar um vermelho, mas pode pôr azul, pode pôr... Bem vermelhinho assim, igual essa que tá aqui. Essa marronzinha eu usei três tipos de corante, né? Mas daí você faz a cor que você quiser. Que daí fica parecendo minhoca mesmo. Minhoca mesmo! Ai, meu Deus do céu! Aí fica com um aspecto não muito bom, né? Que legal! Aí pra gente fazer as minhocas, como que eu fiz? Eu peguei os canudinhos. Ah! De preferência esses que tem essa parte, essa molinha aqui, ó. Que tem pra ficar parecendo minhoca mesmo. Isso! Aí a gente tem que esticar ela. Ah, tá! Porque ela vem juntinho. Isso! Aí eu coloquei durex pra juntar. Ou pode ser aqueles elastiquinhos, sabe? Menina, que ideia! Só pra gente colocar sobre um copo. Aí você coloca num recipiente, pode ser um copo de vidro, plástico, o que for. Ou uma garrafa também. Aí a gente coloca aqui, ó. Pode colocar dentro da bisnaguinha e acrescentar aqui. Ou direto. Ou direto, se tiver um biquinho, faz numa caneca, não sei, alguma coisa que tenha. Aí aqui, ó, ele vai derramar um pouco, vai fazer um pouquinho de bagunça, mas é assim mesmo. Entendi. Aí você vai colocar e ele vai vazar aqui embaixo. Tá. Mas é assim mesmo. Entendi. Aí você vai enchendo. Gente, eu não acredito que é assim que faz essas milhaquinhas. Ah lá, já começou a vazar aqui embaixo, mas não é normal. Isso, é normal, não. Você vai encher, ele vai transbordar, vai vir até aqui em cima. Ah, legal. É, aí você vai levar pra geladeira. E depois, como é que você tira? Três horas na geladeira. Três horas. Aí a gelatina vai endurecer. Tá. Aí pra tirar, você vai dar uma apertadinha assim. Aham. Uma pressionadinha. E pra tirar do canudinho, que eu quero saber. E daí ele saiu, né? Aí aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Aí aqui, ó. Tá geladinha ainda. Ai, que negócio ruim. Tá gelada. Aí aqui, ela já tá pronta, né? Deixei três horas na geladeira. Aí aqui, a gente só pressiona aqui, ó. Ai, vou mostrar aqui, peraí. Ó. Não acredito. Ai, que máximo. Gente, é boa. É uma delícia. Deixa eu ver a marrom. Ai, me dá um negócio. É que a cor não favorece, né? Mas é gostoso. Bolacha triturada. Ah, é, isso. Pra fazer tipo terra, né? Tipo terra. Que legal. Daí eu peguei, coloquei num saquinho. Amassei mesmo com a colher, ou bati, né? Aí fez a farofa. Aí eu gostei mais da de morango. Aí a gente coloca elas aqui, ó. Ai, Jéssica, arrasou! Você viu que delícia? Não vê, filha, linda. Obrigada, viu? Arrasou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí